Música Vamos que vamos nessa galera ali, ganha a Corrente da Vitória sem tela da esperança Continua aqui no primeiro tempo, 0 para Bahia, também 0 para Laude Freitas A primeira finalíssima do Bahia no 2013, hoje sábado pela tarde e dia 28 Até dezembro de 2013, portanto dia 5, segundo jogo de volta lá em São Francisco do Conde Na briga pela hegemonia do futebol baiano, no caso São Francisco Nos 11 campeonatos, venceu as 11 e a equipe do Bahia tenta esse ano Colocou o time do Bahia aí no setembro nacional feminino E fez uma participação brilhante, está tentando aí quebrar essa hegemonia E o primeiro jogo aqui, um jogo de bola 0 para São Francisco também do Conde Exato também para a equipe do Bahia Desce ali a equipe do São Francisco do Conde do Conde do Conde Desce ali, fica para o número 8, atingindo, parando a saca da equipe do Bahia Exatamente a número 8, foi jogadora ali, Larissa, no repórter, aqui no São de Conde do Conde Chega junto ali a saca do Bahia, e choca pro mato Que o jogo é de campeonato, agora o tampo de bola do Budenche Foi exatamente a Fabi, é esquinado o setor de ponta, tirei o ataque da equipe do São Francisco Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senta nos prensa, que eu vou aqui, eu sou muito bom, na semana que eu posso dizer, Vitor Ferreira, se conta candidato, eu vou dizer no cabeçalho, o jogo do equipe do Bahia, o rebote ali, a briga boa, no longe da equipe, até que ficou, jogador de igreja, vai embora cresce pela ponta esquerda, jogador de igreja, vai embora cresce pela ponta esquerda, jogador de igreja, levanta, galera, te colocou aqui, na mão, tá aqui, mancara, gol de feita, milha, ainda, para não poder esquecer, jogador de igreja, apertou no bordó, chegou, ficou então, para a igreja, melhor para o Ceará, se manda ali pela ponta esquerda, rapidamente, Ceará, se manda, número 9, ataque de cara, acabou de volta da equipe do Bahia, vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senta nos da esperança, chega junto ali a zaga, São Francisco, joga para o mato, arremesa o setor de ponta esquerda, ataque da equipe do Bahia, ali agita aqui a arquivacada, essa galera, dá uma mão com a sua charanga tradicional, 0 para a Bahia, também 0 para o time de São Francisco do Código, na primeira finalíssima, hoje, sábado pela tarde aqui, dia 28, de dezembro de 2013, 0 para a Bahia, também 0 para São Francisco do Conde, sendo atendido ali, a jogadora da equipe tricolor, aí o Guido de Guerra, o Hino Sagrado da Mamor, vai sair de marca ali, a jogadora da equipe tricolor, número 10, garota por de bola, exatamente a Fabi, vamos que vamos nessa galera, liga aí, a corrente da vitória, senta no da esperança, a festa bonita aqui em Laude Freitas, as garotas tricoloridas, com as suas evoluições aqui, na pista do estádio municipal de Laude Freitas, e ali na arquivancada, a torcida barbou com a sua tradicional charanga, mecanismo aqui, nessa partida, 0 para a Bahia, também 0 para a equipe do São Francisco do Conde, a primeira finalíssima, bando de campo, da equipe tricolor, aqui o banco de reservas, aqui, vermelho ali, São Francisco, e aqui do Bahia, ali o segundo banco, portanto, falta para a equipe, tem São Francisco, setor direito, cruzamento da bola sobre essaquita, que é a diáfrica do Brondel, aqui do São Francisco, cabe seu propósito avante, a bola para a cana, muito força, a goleirão da equipe, o Bahia segura que a tinta, tranquilizando o arco tricolor, aqui no estado municipal de Laude Freitas, Bahia Brasil. Vamos que vamos nessa galera, Ligue, aí a corrente da vitória, centavo da esperança, a festa da Bambou, aqui, das arquivancadas de Laude Freitas, Bahia Brasil, 0 para a Bahia, também 0 para a equipe do São Francisco do Conde, a finalíssima, o primeiro jogo aqui do estado municipal de Laude Freitas. Aí o grande guerra da Charanga e também da torcida da Bambou, aqui nas arquivancadas de Laude Freitas, Bahia Brasil. Sai no ataque ali, a equipe do Bahia, se manda pela ponta esquerda, o professor do Ceará, cabeçou no Budés, que ali, exatamente ali, a Fabi procurou, o Ceará, corta a saca da equipe do São Francisco do Conde, se manda aqui pela ponta direita, ali, chega junto, a jogadora da equipe do Bahia, não mudou, e o Pijoca formado, que é a Bruna, arrebessa, bola, setor de ponta direita, o ataque da equipe de São Francisco, se manda pelo ataque, lançamento, metade, ali para um dois, chega no Museu da Bahia, dá um chutão na bola aqui, o jogador ali, a Raquel, no rebote, fica no meio de campo da equipe de Colô, a briga é boa, recuperação do ataque da equipe do São Francisco do Conde, mas na volta ali, a número 8, a garota vai embora, que é a bunda, tanto que é o exame de campo da equipe do Bahia, fica no rebote ali, para cima de segunda, a brigar para a bunda, normalmente para a bunda, ficou para 11, que é o jogador ali, a Fafa da equipe do São Francisco do Conde, chega junto da equipe da equipe do São Francisco do Conde, a ponta esquerda, jogadora de igreja, manda aí organizar ali, o setor de ataque da equipe do Bahia, mas chega junto ali, e comete em volta ali, a jogadora da equipe do São Francisco do Conde, a equipe do São Francisco do Conde, Jumara, 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 lançamento, você só me desce aí, segura a arqueira, da equipe do Bahia, exatamente ali, atida, no toque sem muita força, atacante da equipe do São Francisco do Conde. Aqui, campeonato feminino 2013, aqui no estado, é o principal de Lauro, defesa do Bahia-Brasil, continua 0 para a Bahia, também 0 para a São Francisco do Conde, na ataque da equipe de colô, lá para a esquerda da esquerda, jogadora para a esquerda, lançamento ali, que foi exatamente ali, a Grice, tocou na zaga da equipe do São Francisco do Conde, esquina do setor de ponta direita, peça imperigosamente, sempre, nos corta ataque, a equipe do Bahia, em alta velocidade, para a base, lateral direita, Raquel para a copaça, do esquina do setor de ponta direita, ataque aqui do gol de entrada, no estado municipal, tem Lauro de Freitas, Bahia-Brasil, choca dois ali, que é o fato da grandeada da equipe, do São Francisco do Conde, lançamento do Raquel, a bola sobre essa ali, cortou a zaga da equipe, do São Francisco do Conde, a número 4, a quarta zagueira, e choca para o bato, que o jogo de campanato é exatamente ali, a número 4, a Camila, esquina atualmente, setor de ponta direita do time tricolor, para a cobrança, e a maior roupa da festa, Ataque perigoso, o São Francisco do Conde, chutou muito forte, a bola para o Peregrino, o Peregrino, tiro de meta para a zaga, da equipe do Bahia, fazer a cobrança, aqui no primeiro tempo, vamos que vamos nessa galera, liga aí, a corrente da vitória, centro da esperança, tiro de meta para a zaga, decolou no caso da goleira, para fazer a cobrança, que é justamente, atida para a cobrança, aqui no estado municipal, tem Lauri Freitas, Bahia Brasil, esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer, das mortalidades esportivas, se viva a vida, com a harmonia, vamos que vamos nessa galera, liga aí, a corrente da vitória, centro da esperança, meu Brasil, brasileiro, eu tinha, meu coração, vai para a Bahia, nossa terra, estamos aqui, da caravana, da vitória, para o futebol, bate-chou, para a Bahia, topo da Bahia, sensacional, sendo para Bahia, também sendo para São Francisco do Conde, na briga pelo título, 2013, aqui em Lauro, defesa Bahia, Brasil, as finalistas, de oito, aqui, aqui, principalmente as duas, São Francisco do Conde, e a equipe do Bahia, tem a gemolina, equipe de São Francisco, todos os 11 campeonatos, venceu todos os 11, no ataque do Rio de Janeiro, vai para a Bahia, viajando, com a zaga da equipe do Bahia, se é bom, você está ali, a jogadora ali, no oito, da equipe, tricolor, jogo para esquinado, exatamente a Bruna, no ataque perigoso, da equipe de São Francisco do Conde, da equipe do Bahia, arremesso de ponta, ainda direita, ataque da equipe do São Francisco, no oito, para a Bahia, no segundo, no oito, acima da zaga da equipe do Bahia, com a Raquel, a bola pericana, aqui, a briga bola, ele com o 10, da equipe do Bahia, recorreção do 10, da equipe do Bahia, que está jogando, a briga para mim, lançamento aí, para o número 11, que é a jogadora, boa de bola, que é a classe ali, chega a junta, a casa, somos o futebol, de número 4, passa aquele, joga para o bato, é a Camila, arremesso de bola, setor de ponta, direita, ataque da equipe do Ló, vamos que vamos nessa galera, liga e a corrente da vitória, centa-nos da esperança, via o Brasil, é brasileiro, já tinha, moveu o coração verde, a barreira do Bahia, nossa terra amada, estamos aqui, da cara, randa da vitória, da alegria, para o futebol, bate show para a via, topo bom da Bahia, finaliz, na primeira partida, Mônica do Bahia, acendo para a Bahia, também, Zé, para a equipe do Rio de Conde, bateu de gol, e agora, para cá, eu não te contei não, então, vou te contar, está lá, está lá, para cá, um para a Bahia, zero para São Francisco, do Conde, aqui no primeiro tempo, um golaço, que vem balançar, toda a galera, tricolou, aqui no estado municipal, a número nove, a Ceará é atacante, com de bola, fez privar toda a nação, tricolou, aqui representado, pela Bahia, um para a Bahia, zero também para a equipe, do São Francisco do Conde, e sempre, aqui na casa, do estado municipal, com a Xalanga da Bahia, e a torcida, portanto, movimentado para cá, um para a equipe, do Bahia, zero para a equipe, do São Francisco do Conde, vamos que vamos nessa galera, liguei a corrente da vitória, a cita, dos crianças, meu brasileiro, brasileiros, eu chamo, meu coração verde, amarelo, Bahia, nossa terra amada, estamos aqui, na caramanda da vitória, da alegria, para o futebol, partilha, do povo da Bahia, portanto, a cita, vai de Ceará, balançou, balançou, abrindo a contagem, aqui no primeiro tempo, vantagem para a equipe do Bahia, um jogão de bola, futebol feminino, a elite, do campeonato 2013, São Francisco do Conde, a equipe do Bahia, as duas melhores equipes, do futebol feminino, da atualidade, aqui no estado da Bahia, Esporte é vida, saúde, alegria, pratique qualquer das mortais, das fortes, você viva a vida, com a união, no ataque da luta, aqui São Francisco do Conde, vem tempo no novo, que é jogador, que é alana, alana vai embora, 15 segundos, fica por dentro, a gente vai viajando, as pontas da versão da Arqueira, tida da equipe do Bahia, no volei, sensacional, o tacaroto, vamos embora da equipe, do São Francisco, com pouco, muito pouco, no seu empate, aqui no primeiro tempo, o grito de guerra, Bahia, Bahia, da equipe do Bahia, do Bahia, esporte é vida, saúde, alegria, pratique qualquer das mortais, das fortes, você viva a vida, com a união, as emoções, sensacional, de um para a Bahia, serão para São Francisco do Conde, TV Bahia, aqui documentando tudo, tudinho, e também aqui, o prazer, eu digo que tinha maravilha, filmando documentante, na foto, do documentário especial, do Futebol da Bahia, da primeira finalíssima, ou para a Bahia, resultado parcial, serão para São Francisco do Conde, aqui no Mágico, Futebol Feminino, que vem crescendo, a cada dia que passa, aqui no Estado da Bahia, nessa mesma, impacta, com a parte, Estadeira, viajando, se virando, gol, 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 do São Francisco, empatando, empatinhamos, a partida aqui, no primeiro tempo, a garota pôr de bola, no nome, a Alanda, balança, balança a rede, para Delírio da galera, em São Francisco, aqui no Estado Municipal, de Laura, de Feza, Bahia, Brasil, tudo empatado, um para São Francisco, também um para a Bahia, Um jogão de bola Vamos que vamos nessa galera Liga aí a correntinha da vitória Centro da experiência Conta o dia número 9 A jogadora exatamente ali A lana, né? Que fez aqui um golaço No estádio municipal De Laura de Freitas Bahia Brasil Cortado, todo empatado Recomeça a briga pela vitória Aqui no tapete verde Do estádio municipal De Laura de Freitas Bahia Brasil Aqui pertinho, fronteirizo A cidade de Salvador A pérola barroca das Américas Que podia estar comentando A linda poesia Um retrato veio Num resumo histórico Da cidade de Salvador Veja no bloco aí Salvador, a pérola barroca das Américas Com mais de 35 stops Tenta chegar de Tomé de Souza Até aqui o Bambi Com a arena pontinou Saindo de bola aqui Saindo de bola para o time do Bahia Todo empatado Zero para Bahia Também zero para São Francisco Um jogão de bola aqui No tapete verde do estádio Municipal de Laura de Freitas Bahia Brasil Ataque São Francisco Cone Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corrente da vitória Sinta a esperança Meu Brasil é brasileiro Eu te amo Meu coração verde e amarelo Bahia Nossa terra amada Estamos aqui na caravana Da vitória Da alegria para o futebol A partir de uma maravilha Tão para o bom da Bahia Um para São Francisco também Um para a Bahia Um jogão de bola no primeiro tempo Esquidado no setor de ponta esquerda Para a equipe de São Francisco Fazer a cobrança atual Campeão do Bahia de 2012 A pícola da partida Exatamente ali O Emerson Andrade Abraça me dessa ali Cortou ali as áreas Aqui do Bahia Ficou no rebote Para o longe Daquipe de São Francisco Do Cone Que é jogador Exatamente ali A papada Minha forte Tira viajando Tocou descalibrado De onde ia tocar de alguém Marcou esquidado Tocou ali na zagueira Daquipe de Bahia Esquidado no setor Que de ponta esquerda Ataque da equipe Do São Francisco Do Conde Abateu esquidado Jogou da cidade Quando a bola Subiu o jogador Subiu o jogador Quando a rebote Para a equipe Subiu a zaga do Bahia Subiu a zaga do Bahia Quando a rebote Tocou na zaga da equipe Do Bahia Tiro Esquidado Setor de ponta direita Na pressão total Da equipe do São Francisco Do Conde Aqui no primeiro tempo Um para a Bahia Também um para a equipe Do Bahia Do Apito ali O Emerson Ricardo Ao meio da entragem A responsabilidade Desse jogou de bola No Apito Ali quanto o dia Jogador da equipe do Bahia Zagueirona Com a mão ali Nos quadris Já em todo Departamento Métrico Para poder Dar os primeiros socorros A jogador da equipe Tricolor Esporte é vida Saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas Se viva a vida Com a harmonia Vamos que bombo Dessa galera Liga aí A corrente da vitória Sinta A esperança Meu Brasil É brasileiro Eu te amo Meu coração Verde a barreira Bahia Nossa terra Bahia Estamos aqui Na caravana da vitória Uma alegria Para o futebol Para o futebol Bate show Maravilha Do povo Da Bahia Esquinal Setor de ponta direita Potência A pintar O segundo Equipe do São Francisco Aqui no estádio municipal De Laude Feitas Bahia Brasil Aí não votei A saída Aqui do Bahia Recuperação Aqui Exatamente Tamires Tamires Recuperação O gol Esquinal Bossa Corta a saída Da equipe Do Bahia Vamos que vamos Nessa galera Liga aí A corrente da vitória Sinta Da esperança Vamos que vamos Nessa galera Liga aí A corrente da vitória Sem transferência Meu Brasil é brasileiro Se eu te amo Meu coração verde Amarelo Bahia Nossa terra amada Tudo empatado Aqui zero Para São Francisco Não para São Francisco Do Conde Um também para aqui Do Bahia Abriu a contagem A equipe do Bahia Com a A Cinturna de Ceará Empatou ali A jogadora da equipe Do São Francisco Do Conde Portanto tudo empatado Tudo empatado aqui No primeiro tempo Daqui a pouquinho A partir daqui Do estado municipal De Laude De Freitas Bahia Brasil A festa da mamou Aqui no vídeo Guerra Da mamou A torcida Agito da galera Esporte a vida Saúde a alegria Pratique qualquer As modalidades Esportiva Sempre viva a vida Com harmonia Vamos que vamos Nessa galera Liga aí A corrente da vitória Sendo a esperança Um para a Bahia Também um para a equipe Do São Francisco Um jogador Equilibrado Um jogo de bola Aqui Ataque Laica Um jogo muito emocionante Com a agita da nação Tecolou através Tabamou Com a sua magnífica charanja Aqui nós aqui na casa Do estado municipal Tem Laude de Freitas Bahia Brasil Antiga Santa Mara De Petanga Uma cidade pujante Com mais de 120 mil habitantes Aqui pronteiriça A cidade de Salvador Agora a freguesia Da cidade de Salvador Bahia Brasil Daqui a pouco a gente volta Com mais PT No segundo tempo Com mais de 120 mil habitantes 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL